O que eu estou observando? Eu estou observando jovens em torno dos 30 anos de idade, então estava nos 45, 55, agora jovens em torno dos 30 anos de idade estão procurando a escola fazendo esse mesmo discurso. Estou adoecida pelo ambiente corporativo, quero ter um trabalho que tenha significado, aliás a palavra, a palavra bonita da atualidade é propósito, eu quero fazer um trabalho com propósito, um trabalho que faça sentido para mim e que faça sentido na vida dos outros. Então hoje, quando o nosso aluno nos procura, ele é alguém que entendeu o produtivismo, o tecnicismo, que na maior parte das vezes está tendo sucesso dentro do desejado, nessa área, mas ele quer alguma coisa que lhe dê sentido de valor. E valor humano, sabe uma ideia de que eu estou fazendo bem para os outros? Porque um mínimo de reflexão sobre as nossas atividades empresariais, sempre claro, depende do nosso viés interpretativo, mas em muitos momentos do trabalho, numa empresa, a gente tem a noção de que está trabalhando para que a empresa esteja bem, para que a empresa tenha sucesso, mas esse sucesso da empresa, quando a gente está olhando reflexivamente, muitas vezes acontece ao preço da saúde das pessoas que lá trabalham, então cada vez mais a gente está conseguindo reconhecer os adoecimentos do trabalho.